MÚSICA 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 3-0 Colocega rapidamente Rigue AAAAAAAA Estás ao lado do Cristiano Ronaldo Vem para o Cristiano Ronaldo Mete, 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 mete Mete o gol, 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 gol Balotelli Aguero AAAAAAAA Posto de bola para Portugal Vai, Eder, vai, Eder, vai, Eder, vai, Eder Fundo, chuta, chuta, chuta AAAAAAAA MÚSICA 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 Do nosso podcast O Spanenka Hoje vamos falar sobre O regresso da Liga Noz A Liga Noz vai voltar Dia 3 de junho E nós vamos falar um pouco Sobre o regresso dos clubes à competição E também algumas previsões Para o resto do campeonato E atribuir alguns prémios A equipas e a jogadores Começava por perguntar ao Blanco Como é que ele viu O Sporting Durante Durante este tempo de quarentena Olá a todos Estão a ouvir A nossa Liga vai voltar É verdade que A Liga está a passar Por um período conturbado Mas vamos focarmos Naquilo que é futebol Como eu vi o Sporting Durante a quarentena Eu acho que o Sporting Eu vou falar um bocadinho Em termos de redes sociais E no final Tipo mais em termos Quando eles voltaram ao estranho O Sporting Acho que tentou o melhor E fez o melhor que podia Para Para tentar contradiar Esta situação No sentido em que Logo no início da quarentena O Sporting ia ter um jogo Que é o que vai ter agora Fora com o Guimarães E o Sporting Meteu-se no Twitter Com a conta do Guimarães A fazer um jogo de 4 em linha Algo que O Sporting ganhou Algo que Pronto Assim posso até Estarem interagindo E estarem à volta daquilo Eu pelo menos ia sempre lá Fazer refresh A ver se já havia Nova jogada Se bem que não percebo Patavina do 4 em linha Mas continuando Depois o Sporting Também perguntava Aos jogadores das séries E os filmes Que não estavam a ver E partilhava Também uma coisa Muito boa no Instagram Do Sporting Foi os takeovers Que era como os jogadores Mostravam o seu treino em casa E a sua rotina diária E o do Ristovski E o do Nuno Dias Acho que foram os melhores Se bem que o do Ristovski Ele está a dar toques em casa E depois parte uma mini-mota Que tem lá em casa Mas acho que os Sporting Estes já estão habituados A isso do Ristovski E o Sporting Também entretanto Pôs-se a pôr wallpapers No Twitter Para telemóveis E para o computador Eu acho que o Sporting Fez o que pôde Nesse tema Para aproximar os adeptos Do clube Mesmo no momento Em que não havia Nem futebol Nem qualquer outra modalidade Depois quando voltámos Aos treinos O Ruben Amorim Só tinha o jogo Portanto não dá para avaliar Muito bem o que ele tinha feito Ele subiu vários jogadores jovens E já há notícias Que ele está a planear Contar com o Bragança Para a pré-época Portanto Bom Depois também Os principais jornais Disseram que ele Identificou um central E um trinco Como prioridade Eu acho que não é necessário Tipo um central talvez Mas um trinco Temos João Palhinho Eu acho E já tínhamos falado disso No episódio dos trinco Que eu acho que Era titular no Sporting Facilmente E disse Algo que me assustou Que foi que Vieto vai ser o número 10 E estrela da equipe Atrás de explorar Mas pronto Opiniões Num tema Um bocadinho mais Off do futebol Hoje acabou o caso Alcocete E Bruno Carvalho Acabou a lidar Só queria dar esta nota Mas não vou entrar mais Por este tema Senão nunca mais Mas atenção que o Palhinha O Palhinha pode ir Para o Braga A título definitivo Eu sei Mas calma a direção Do Sporting E projeitar a proposta Eu por acaso Acho que ele vai para o Braga Acho que vai mesmo Para o Stranjeiro Eu também acho que ele vai Mais para uma Premier League Uma coisa assim Pois ele era capaz De jogar na Premier League Olha mais um Rodrigo Como é que tu viste O Benfica Nesta quarentena Sinceramente Olá a todos Já agora Ainda não Tinha cumprimentado Eu não acompanhei muito O Benfica Nas redes sociais Foi demais Mesmo agora No final Saber o que é que O Bruno lá estava A preparar Porque o Benfica Vinha numa série De resultados negativos Perdendo o Dragão No dia 8 de Fevereiro Depois perde O Braga na Luz Perde para a Liga Europa Depois tem a vitória Com o Gil Vicente Mas depois empata Na Luz para a Liga Europa Onde acaba eliminado Da competição Empata com o Moreirense E empata com o Setúbal Com exibições péssimas Portanto eu preocupei-me muito Em saber como é que o Benfica Iria voltar O Bruno Lach Que chamou vários jogadores Para Para a equipa A Entre eles O Thiago Zantas Que é um jogador Que eu quero ver muito Ao lado do Gabriel Ou de qualquer médio do Benfica Que acho que É um excelente jogador Estou curioso também Com o Paulo Bernardo Com o Cocu Porque pode ser que Finalmente Há João Barretes Capazes de substituir O Vlaco Odimos Coisa com o Civilar E o Zlobino Mostraram Que ainda não conseguiram fazer O Bruno Lach Que também se chamou O Paulo Bernardo Que é um médio centro Que acho que Pode também acrescentar Muita qualidade A par do Thiago Dantas Trouxe o Rafael Brito Que era um seis Quando falávamos De queda de rendimento Do Benfica Acho que é uma posição Muito carente Na equipa do Bruno Lach E acho que o Rafael Brito Pode acrescentar a qualidade O João Ferreira Sinceramente acho que Não vai ter muito espaço Na equipa Porque temos o André Almeida E o Tomás Tavares Que estão sólidos Esta temporada O André Almeida Um bocadinho é baixo Da temporada passada Mas cumpre O Gonçalo Ramos Que eu também Quero muito ver Que pode ser já É preparar uma eventual Saída do Carlos Vinícius Que eu vi Que havia clubes Da Primeira Liga Interessados nele Acho natural Ele é um jogador De muita qualidade E o Morato também Para Porque o centro da defesa Do Benfica Não sei se o Rolando Dias Estava frágil O Jardel Entrou contra o Fama A Ligão Luzinou-se Isto ainda Para a Taça de Portugal O Ferro Estava muito instável Esta temporada E acho que o Morato Apesar de não gostar Muito dele A exibição que fez Contra o Sul Para a Taça da Liga Achei muito Mediocre Vamos ver O que dá Também O Tiago O Tiago Também foi chamado Mas não acompanho Muito O seu trabalho Portanto Não consigo dar Uma opinião Muito bem Eu Sobre o Porto Eu fui acompanhando Desde o início da quarentena Os treinos Dos jogadores Em casa E acho que o Porto Trabalhou mesmo Muito bem O Porto Equipou Todos os jogadores Com material em casa Para fazerem os seus treinos Claro que nunca dá para fazer Com a mesma intensidade Que os treinos No Aldival E isso notou-se No regresso aos treinos Claro Mas acho que o Porto Trabalhou mesmo Muito bem Soube que Que os jogadores Tinham onde enviar Diariamente Para os treinadores Para a equipa técnica Um relatório E também estavam A 24 horas Monitorizados Por uma pulseira E isso fazia com que A equipa técnica Tivesse um relatório completo De todos os jogadores Todos os dias Eram também acompanhados Por um nutricionista Por isso acho que o Porto Fez um trabalho muito bom Uma das coisas Que o Porto Que o Porto fez Ou melhor Que o Porto não fez E que o Sporting E o Benfica Fizeram E mal Foi O plantel Do Sporting E do Benfica Se eu não me engano Tiveram um período de férias Coisa que o Porto Não teve Pelo menos Eu lembro-me de ver Algumas notícias Nessa altura Sobre esse assunto Acho que O Benfica De uma altura Em que Teve de férias Sim Sim De Sporting também Eles Não sei se Provavelmente Um período de duas semanas Algo à volta disso E o Porto Nunca parou E continuou sempre A treinar E acho que isso É um aspecto positivo E pode ser bom Agora No regresso À competição Agora Já de volta Aos treinos O Fábio Vieira Voltou a treinar Com a equipa principal Para quem não sabe O Fábio Vieira É um Médio centro Fazia dupla Na equipa B Com o Vítor Ferreira Ele que já Se estreou Na equipa principal E subiu também A equipa principal O João Mário Que é um extremo Também da formação Do Porto Por isso Estão a vir cada vez Mais jovens Para a equipa principal E isso é algo positivo Um ponto negativo Neste regresso Aos treinos É capaz de ser A lesão de Marcano Que foi operada Na quarta-feira Se não me engano Está agora Em recuperação O Porto já disse Que ele ia ficar Pelo menos Três meses De fora E espera-se Que seja mais Por isso Isso vai ser Uma coisa Negativa Neste regresso Aos treinos Deixem-me só dar Aqui uma nota No Benfica Que ao contrário Do Porto Felizmente O Gabriel Voltou aos treinos E já treina Com a equipa O que acho Que é um ponto Importantíssimo Para a equipa Do Benfica Agora Vamos Podemos nos voltar Mais para o campeonato Em si E vamos A uma pequena Uma pequena Pequena Polémica Que é Rodrigo Quem vai ser Campeão Por muito Que me custe Sinceramente Acho que É o Porto Podem vir Muitos Benficistas Dizer Que eu não sou Verdadeiramente Benficista Mas pelo menos Aquilo que o Benfica Tem mostrado É que Criu de rendimento De uma forma Abismal E acho que Seja campeão Mas acho que Neste momento O Porto É favorito Blanco Que vergonha Rodrigo Assim Eu tenho Que concordar Com o Rodrigo E provavelmente Contigo também E Eu acho que o Porto Vai ser campeão Sim Também Por Por essa Atenção É assim Rocha Atenção O facto De nós acharmos Que o Porto Vai ser campeão Não significa Que o Porto Seres já Decorado campeão Pois também E foi Flop total Não vamos falar disso Exato Não vamos falar sobre isso Assim Eu acho que o Porto Vai ser campeão Porque Para além daquela Queira de rendimento Do Benfica Eu tenho uma ideia Que o Porto Joga de forma Mais coletiva Joga mais como um todo Enquanto que o Benfica Pode ter jogadores Com números Abismais Ou depois tem alguns Que se renderem Menos um jogo Já está tudo acabado Enquanto que o Porto Se dá um jogador Que rende menos um jogo Se calhar a equipa unida Consegue ganhar a mesma Não sei Pelo menos esta equipa Do Porto E a equipa do Benfica Passam essas ideias Um bocado contrárias E é por isso Que eu acho que Que o Porto Vai conseguir ser Mais regular Do que o Benfica Nos jogos que faltam Concordo plenamente Com o que tu acabaste de dizer Acho que Acho que o Benfica Depende muito mais De um jogador Do que o Porto Não Não sei se é Tanto por Qualidade Digamos assim Qualidade individual Mas por exemplo Um jogador Como o Pizzi Que se calhar Às vezes Não joga assim Tanto como Superava dele Mas que depois Faz assistências Ou faz golos E por isso A equipa Depende muito Dele Ou então De Vinícius Por exemplo Que também Faz muitos golos No caso do Porto Não é tanto assim Principalmente Este ano Em que O Alex Teles é o melhor Mercador da equipa O Zé Luiz E o Marega Têm praticamente Os mesmos golos Por isso Está ali Bastante dividido Enquanto Que o Pizzi E o Vinícius Estão os dois Bastante destacados Nesse aspecto Pois isso é curioso Porque o Benfica E o Porto Têm apenas Dois golos de diferença Sim O Benfica Tem mais dois golos Marcados que o Porto No entanto Grande parte deles Concentra-se No Vinícius Do Pizzi Sim O Porto Tem os golos Muito mais Divididos Do que Do que o Benfica Era mais Esse aspecto Que eu estava A destacar Claro Quanto Quanto A quem vai ser campeão É assim Isto Eu também Vou A minha opinião É que o Porto Vai ser campeão Não só pela regularidade Como pelo que tem Vindo a mostrar Nos últimos jogos O Porto Nos últimos Aproximadamente Nos últimos Quinze jogos Teve duas derrotas Mas foram apenas Para a Liga Europa Na eliminatória Contra o Leverkusen E teve E teve Um empate Na última jornada Jogada Que foi contra o Rio Ave Naquele Célebre Gol anulado Por Por 3 centímetros Menos disso Sei lá Nem sei Nem quero falar De isso Mas pronto O Benfica Tem O Benfica Empatou Os últimos Dois jogos Se não me engano Como o Rodrigo Disse E por isso Sim Eu acho Que o Porto Está num momento Positivo Trabalhou bem Na quarentena Está a voltar Bem aos trabalhos E espero que agora Durante a competição Continue Vamos jogar fora Contra o Famalicão É uma deslocação Difícil O Famalicão Não vai jogar em casa Vai jogar no estádio Do Gil Vicente Em Marcelos Pode ser um aspecto Se calhar Mais positivo Eu acho que isso Neste momento Não tem grande influência Eu acho que tem O tamanho dos campos É sempre diferente Acho que o do Gil Vicente Não é o mais pequeno O tamanho dos campos Pode ter influência Mas no sentido De jogar em casa Ou fora Temos a Bundesliga Em que nas últimas Duas jornadas Houve pouquíssimos Pouquíssimas Das equipas caseiras Ganharam Sim Também é verdade Eu percebo O que tu estás a dizer Por causa dos Dos adeptos Principalmente o Famalicão Que tem uma massa Adepta enorme Sim Mas acho sempre Que jogar em casa Os jogadores Sentem-se sempre melhor Estás a perceber É mais por isso Mas pronto Acho que Vai ser Vai ser uma jornada Difícil E decisiva Também Porque Pronto O Famalicão Está no terceiro lugar Perdão Já está no sétimo Sétimo Em terceiro Está o Braga Mas Teve no terceiro lugar Até há bem pouco tempo E tinha Tinha feito um bom campeonato Agora nas últimas jornadas Tem vindo a descer O seu rendimento Mas vai ser uma deslocação Sempre difícil O Porto Ainda vai ter Na última jornada Uma deslocação A Braga Que também pode Pode mudar Muita coisa no campeonato Eu acho que o campeonato Não vai ficar decidido Antes das últimas Duas jornadas Eu acho que até a última Pode estar em aberto Eu acho que até a última Benfica, Sporting E um Porto-Braga Sim Tu estás a queixar Da tua ida à Braga Tente jogar com o Benfica E Porto Está bem Sim, está bem Mas nós estamos a falar De campeões Está bem Ah, desculpa É outra coisa Não, mas Por exemplo O Benfica Vai jogar fora A Rio Ave Vai jogar fora A Famalicão E depois ainda recebe Guimarães e Sporting E o Guimarães É na antepenúltima jornada E o Sporting Na última jornada O Porto Na antepenúltima Recebe o Sporting E na última Vai a Braga Por isso eu acho que Essas últimas Três jornadas Vão ser decisivas Porque por exemplo Se o Benfica Perde pontos Logo com o Rio Ave Fica a 4 Certo? Fica a 4 E acho que isso aí Imagina Se o Porto chegar Aos últimos 5 jogos Com 4 pontos Ou mais de vantagem Sobre o Benfica Eu acho que o Porto Já é campeão Para mim Mesmo com aqueles Últimos 2 jogos difíceis Como é o Sporting E o Braga Eu acho que o Porto Com essa motivação Não perde O Porto é daquelas equipas Que é Como o Blanco estava a dizer Que é regular E acho que é É forte psicologicamente Para superar Esses períodos E por isso Para mim Penso que vai ser Mais dessa forma Que o resto do campeonato Se vai desenrolar Sim, mas atenção Uma coisa a acrescentar É Isso é tudo Uma questão de momentos Porque por exemplo O Porto estava imparável No momento da paragem Só que Eu lembro-me muito bem De pensar que Eu pensava isto Até que é tipo Janeiro Mais ou menos que O Benfica Não perdia com ninguém Nem perdia pontos Com ninguém Se não fosse Sporting, Porto e Braga O Benfica Mesmo que jogasse Horrivelmente mal Ganhava Arranjava uma forma De ganhar O Porto também Estava assim Não andava a jogar Não andava a jogar mal Claro que não Mas o Porto também Estava assim Portanto Isto é tudo Uma questão de ver Como é que eles vão Voltar da 40 anos Sim, claro Claro, sem dúvida Sim, isso É verdade Eu tenho Ok, pronto Então se calhar Com um pouco E se calhar Vou ter de ver Como é que o Porto Joga Para depois dizer isso Mas mais no sentido Da qualidade do jogo Mais no sentido Da qualidade do jogo Porque a força psicológica Mantém-se Acho que o Porto Tinha-se muito forte Sim, sim Também com o Sérgio Conceição do Balneário Quem não tiver A força psicológica Ganha Agora passando Para o resto Das competições europeias Blanco Quem é que achas Que vai conseguir Os lugares europeus Assim Eu adianto E faço assim O top 5 Acho que são os primeiros 5 Que vão à Liga Europa A Liga Europa São os europeias Certo? Acho que o 6 não vai Agora ainda são 4 Só são 4? Então mas como vê Fica o Porto A final da taça Depois já está Com a taça de Portugal Os que não vão 5 Certo, certo, certo Então pronto Então vou fazer o meu top 5 Então em primeiro Porto Em segundo Benfica Entre sem Sporting Sim Nós chegamos ao Braga Ok? Em quarto Braga E em quinto Que é onde está Aquela luta mais acesa Eu mantenho o Rio Ave Porque O Rio Ave está Eu já vou falar um bocadinho Do Rio Ave mais à frente Mas eu acho que o Rio Ave está Com uma muito boa equipe Esta época Rodrigo Eu sinceramente acho que Mantenho como está agora Acho que não vou fazer alterações Se houver alterações É no primeiro e segundo lugar E do quinto ao sétimo O Famalicão Nos últimos jogos Tem estado Um caso Pior Do que aquilo que estava No início da época O Vitória Ao contrário Tem vindo a subir E o Rio Ave Acho que foi Destas equipas A mais constante E por isso E acho que é A que tem melhor treinador E melhor plantel Por isso Aposto no Rio Ave Para ir à Liga Europa Bem Eu quanto ao Braga E ao Sporting Também vai ser Uma questão de ver Como é que ambas As equipas vão voltar Ao campeonato Porque um Braga Com o Ruben Amorim Eu diria que conseguia O terceiro lugar Agora Com um custódio Que ainda não Mostrou bem O que vale Não tenho bem Essa certeza E o Sporting É capaz de passar Para a frente Sendo que o Sporting Também não mostrou Como é que é Com o Ruben Amorim Isso também é verdade Mas O Sporting E o Braga Vai depender muito Por causa Destas mudanças De treinadores E o custódio Ainda não sabemos bem Como é que se vai Safar numa equipa Como o Braga Quanto Quanto ao quinto Sexto E vou até O sétimo lugar Que estão ali O Guimarães Famalicão Com os mesmos 37 pontos E o Rio Ave Com mais um É assim O Famalicão É uma Acho que Acho que isso é claro É a equipa surpresa Deste campeonato Por ter Por ter subido À primeira divisão E por estar A lutar Por os lugares europeus Ainda assim O Rio Ave Como o Blanco Estava a dizer Está a jogar Muito Muito mesmo E por isso Eu também acho Que vão manter O Rio Ave Na Liga Europa Falando agora Mais No fim da tabela Rodrigo Achas Que ainda vai haver Alguma mudança Nas equipas Que deixem? Então Acho que o Ave Está condenado E vamos ver Se ficam Na segunda divisão Porque agora Com o caso De Não pagarem Aos jogadores E os jogadores Estarem A rescindir Vamos ver Se eles Para o ano Conseguem Manter Na segunda divisão Eu acho Que O Porto Timonense É uma equipa Que me deixa Um bocado Intrigado Intrigado Neste caso Eles vão ter Jogos Algo difíceis Mas também vão jogar Contra adversários Diretos Eles vão apanhar Nas duas últimas Jornadas O Passos E o Aves O Aves Acho que É o mais Condenado Todo Mas o Passos Também não Tem vindo A apresentar Um grande Futebol E acho Que até Tem um Calendário Mais difícil O Passos Vai jogar Contra o Rio Aves Quando voltar O futebol O futebol Não Liga Nós Vai jogar Com o Sporting Na jornada A seguir Ainda joga Com o Porto E ainda joga Com o Braga Portanto Acho que o Passos Tem um calendário Mais difícil E vou manter A minha aposta Que Que fiz No episódio Com o Dário E acho que Mantenho-se O Portimolense E deixem Aves E Passos De Ferreira Só Estou um bocado Com receio Desta aposta Pois o treinador Também lá Está há pouco tempo Acho que Só tem Quatro jogos No clube Blanco Bem Eu não vou gostar Nada da minha previsão Então Em primeiro Vou falar do Aves Que eu concordo Com o Reveri Com a questão Das restrições Dos salários Em atras Está condenado Eu acho Que não há Grande salvação Para o Aves Agora Aquela questão Entre ali Vá Vou dizer Portimolense Passos Ferreira Marítimo Eu Por muito Que gostasse Que o Portimolense Se mantivesse Na primeira liga Eu acho difícil Acho bastante complicado Porque Por muito Que o Portimolense Tenha até um calendário Mais fácil É pá Não sei Eu diria Que o Portimolense Deve Com muita pena Minha Mas eu diria Isso Só que eu acho Que são daquelas apostas Que se não é 50-50 É perto De Pois é Até o Aves Tem mais vitórias Que o Portimolense E mais Portimolense Parece outra coisa Por exemplo Nem o Portimolense Nem o Passos Ferreira Andavam a apresentar Assim um futebol Espectacular Certo Mas A diferença é que o Passos Ferreira tem raça É por isso que tem Mais 6 pontos Que o Portimolense É porque o Portimolense Quando está a perder Olha pronto Estamos a perder Passos não Passos luta até ao fim Mesmo que tenha Já jogado Num sei lá Um 8 Eu percebo Percebo o que estás a dizer Mas Eu Para acaso Acho que tiro o Marítimo Dessa equação Acho que o Marítimo Já tem praticamente Asegurado A manutenção E Eu também Gosto do Portimolense E até acho Não tenho a certeza Que me vou Contrariar No que Vou contrariar O que disse No podcast Com o Dário Eu acho Que disse Que tinha esperança Que o Portimolense Mantivesse Mas Eu estou a ver Isto muito difícil Para o Portimolense Eu acho mesmo Que o Aves E o Portimolense Estão condenados À descida Acho que 6 pontos Entre o Portimolense E Passos de Ferreira É bastante Tendo em conta Que só tem 16 pontos Ou seja Uma equipa Que ao longo Destas 24 jornadas Só conseguiu 16 pontos Em mais Em mais Oito Mais dez Mais dez Jogos Ganhar É que nem é fazer Seis pontos É ganhar Seis pontos Ao Passos de Ferreira Acho Ganhar Basta ganhar Sete É muito difícil Pronto Não sei como é Que está Como é que ficou O Portimolense Para Passos de Ferreira Mas Eles empataram Em casa Do Portimolense Empataram em casa Do Portimolense Por 0-0 Na segunda volta Já penso eu Não, não Eles ainda jogam Pois é Eles vão Na penúltima jornada Até Passos de Ferreira E acho que isto Pode ser um fator A favor do Portimolense E o Portimolense Também joga Com o Marítimo Só que há aqui Uma fase A favor do Portimolense A favor do Portimolense Também Sim Há aqui uma fase Entre Marítimo E E Passos de Ferreira Que são aquelas equipas Que estão a lutar Com o Portimolense Para não descer Que é muito complicado Para o Portimolense Que é o Famalitão O Vitória E o Rio Aves Pois é Eles E são E são E duas delas São deslocações É É Eu Para mim Portimolense E Aves Estão condenados A descida E depois Claro Há essa questão Que tu estavas a falar De se o Aves Mantém-se Acho que não liga ou não Mas Mas isso já é outra questão Ora bem Depois de fazermos aqui Mais ou menos Uma previsão Da tabela classificativa Desta época Vamos passar Para um lado Se calhar Mais coletivo E individual Vou começar Por perguntar Ao Rodrigo Quem é Que tu achas Que é Ou que foi Ou que será O melhor jogador Desta época Da Liga Então Por números Acho que teria De ser Pisi A meu ver A meu ver Não São dados Estatísticos São os melhores Números da Liga Mais golos E mais assistências Mais golos Não Mais golos Tem o Vinícius Mas está muito Perto disso Só que o que pesa Muito em mim É o nível Exibicional E o Pisi Foi muito Inconstante Desta época Portanto Era capaz De ser o Messi Como o Chicabal Ou um labiado Até só Porque o Chicabal Nem jogava Portanto Pois exato Às vezes ele parecia Que nem estava em campo Acho que o meu voto Vai para o Alex Teles Acho que foi o jogador Mais constante E um jogador Muito Acho que o jogador Mais influente Do Porto Não só em termos De números Por ser o melhor marcador E ter algumas assistências Menos que a época passada Mas ainda é um número Bom para um defesa Mas acho que foi um jogador Que também soube Muito bem Tomar conta Da aula esquerda Ele que Teve de se adaptar A dois colegas novos O Luís Dias E o Nakajima Que é um variante Luís Dias Que foi Mais titular Nesta fase final E acho que Também Foi alguém Que soube Sempre puxar Para os adeptos E que sabia Fazer a equipa jogar Portanto O meu voto Vai para o Alex Teles Blanco Então Eu tive aqui Uma questão A escolher o melhor jogador Do ano A questão é Contar ou não Com o Bruno Fernandes Se contarmos Com o Bruno Fernandes O meu voto Vai para o Bruno Fernandes Porque O futebol dele Já não era Para o nível Da nossa liga De tal forma Que anda a arrasar Na primeira liga Arrasar Pronto Jogou tipo 6 jogos Uma coisa assim Mas nos 6 Conseguiu levar Um Pelo S6 Conseguiu Levar um Um jogador do mesmo Na primeira liga Portanto Eu acho que Isso justifica Aquilo que eu estou a dizer Mas tirando O Bruno Fernandes E jogando Com os mortais A questão é Pizzi Para mim Não pode ser O melhor jogador do ano Porque Está bem Tem bons números Não tem bons números São excelentes números Sim São excelentes números Mas É assim Só que Só que eu vou te dar Uma frase Que foi dita Por um comentador De Eleven Sports Agora não me estou A lembrar do nome Que eu acho Que é uma frase Que diz tudo Que é As estatísticas São como as minissaias É Mostram tudo Mas escondem o essencial Atenção que isto Não é da minha autoria Antes de terem em cima de mim Só que eu não estou A lembrar do nome Os golos e as assistências Não são aquele tipo De estatística Do passo certo Por exemplo Não são esse tipo De estatística Porque o passo certo Muitas vezes Pode enganar Essa questão da minissai Porquê? Porque um jogador Pode tentar fazer um passo A romper a defesa Em que deixar o avançado E do lado E falha Pronto Baixa a estatística Mas golos e assistências Acho que são os números Mais importantes no futebol Para os jogadores de campo Sim Claro que sim São os números Mais decisivos Mas eu acho que não mostram tudo E é por isso que Pizzi Para mim não é um homem Não é um jogador do ano Pronto Tirando Pizzi Eu também não iria Para Alex Tells Porque Alex Tells Está no nível soberbo Mas ainda assim O meu jogador do ano Eu iria para Carlos Vinícius Porque foi um jogador Que chegou a uma liga nova E que não começou a titular Logo no início No meu lado Ainda tentou Aquelas experiências Com a RDT E Seferovic E não sei bem O que aconteceu para ali E não ser titular Desde o início E chegando a uma liga nova E depois tendo 15 gols É o melhor marcador do campeonato Eu acho que Eu acho que Eu daria o prémio A Carlos Vinícius Se vão dar o prémio Isso não sei Porque às vezes Este tipo de prémios Quando um ganha O melhor marcador Tentam dar o melhor jogador A o outro Mas E como ele neste momento O melhor marcador Não sei Mas para mim Seria Carlos Vinícius Ora bem Acho que há aqui Muitos pontos a tocar Quanto ao Bruno Fernandes Que o Blanco tocou Eu acho que para mim Não pode ser o melhor jogador Do campeonato Tendo em conta Que só cá esteve Metade de uma época É verdade E eu sou Um fã De Bruno Fernandes Joga muito Joga mesmo muito Esta época Mesmo Só Só Tendo Só Só tendo Fazido parte Do campeonato Durante meia época Fez bastantes golos E bastantes assistências Não tantas como Na época anterior Mas ainda assim São grandes números Mas Por ter Só cá estado Meia época Para mim Não pode ser E fica fora da equação Quanto ao Pizzi É assim O Pizzi Tem Números Espetaculares É o segundo melhor Marcador do campeonato É o jogador Com mais assistências Do campeonato É espetacular Só que é só Espetacular Em números Porque para mim O Pizzi É dos jogadores Mais inconstantes Do campeonato Vai do 8 ao 80 Tanto faz Dois golos E duas assistências Como falha Três penaltis Acho E Nem é uma questão Só de fazer Assistências ou golos No jogo ou não É uma questão Mesmo Do jogo Jogado O Pizzi Tem 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 Jogado Encostado À direita Se não me engano Com o Brunelage Vem muito Para o meio Exato Mas Não Não tem a magia Eu acho que o Pizzi Não cativa Como jogador Não sei explicar É verdade Não vejo Atentamente Todos os jogos Do Benfica Mas os que vejo É essa a imagem Que eu tenho Do Pizzi Mesmo tendo Os números Espetaculares Que tem E o Pizzi É dos jogadores Mais assobiados Do Benfica Só para ter Noção Sim É a imensa Da pessoa Que é o Pizzi Pronto Mas E eu acho Que é essa a questão É que há jogos Em que o Pizzi Faz Faz o que eu estava A dizer Que é Pode fazer um A-trick E seis assistências Num jogo Só que depois No jogo a seguir Esconde-se E joga-se Zero Literalmente Para não botar Exemplo De dois anos De dois anos Este é No Dragão E o ano passado No Dragão Sim Era esse jogo Que eu ia mesmo dizer Para mim O Pizzi Foi o pior jogador Em campo No jogo do Dragão O pior Mas de longe De longe Por isso eu acho Que o Pizzi E a questão É que Há aqueles jogadores Que se calhar Ficam mais nervosos Por jogar Clássicos Ou não sei o que O Pizzi já tem 30 anos Por isso também Já tem idade Para ser crescidinho E jogar bem nesses jogos Mas a questão É que não é só Nesses jogos É que O Benfica Pode estar a jogar Contra o Aves Que se calhar O Pizzi Até vai jogar mal Eu por acaso Já nem sei Se no jogo Contra o Aves Em que o Benfica Sofreu primeiro Se eu não me engano E depois o Pizzi Já não sei se marcou Um penalti Ou falhou um penalti Mas eu acho Que ele também Não jogou muito bem Nesse jogo Por acaso Disse o Aves Pode ser Uma opção Da Liga E dos favoritos Por a Liga Não vou dizer Eu tenho a certeza Que se o futebol Se mantiver constante No sentido Que não haja nenhum jogador Que entretanto Marque 30 golos Eu acho que o Pizzi ganha Mas isso Não vou dizer Totalmente o que acho Mas Se calhar Para a Liga Conta mais Os números Do que outra coisa Eu não sou só Números de futebol Adiante Para mim Melhor jogador do campeonato É o Alex Celso E acho que isso Não Não há muitas dúvidas Há quem compare Grimaldo Com o Alex Celso Para mim É uma comparação Completamente descabida Alex Celso Para mim É 10 vezes melhor Que o Grimaldo Não é que o Grimaldo Se chama o jogador Porque é bom jogador Mas para mim O Alex Celso É 10 vezes melhor É verdade Que se destacou Mais este ano Nos golos Por ser o melhor Marqueador da equipa Tem 8 golos No campeonato Também é verdade Que 5 deles São de penalti Mas só os marca Quem sabe E por isso É pá Acho que não há Muito mais A dizer sobre ele Para mim É sem dúvida O melhor jogador do campeonato Passando agora Para o conjunto Dos melhores jogadores Do campeonato Vou perguntar Primeiro ao Blanco Para ele Fazer a sua Equipa do ano Ainda Tendo em conta Que o campeonato Ainda não acabou Mas é já Uma antevisão E se calhar Quando chegar o fim Do campeonato Voltaremos a fazer uma Se tivermos Algumas mudanças Blanco Sim Se entretanto Se entretanto O Sporting Começar A jogar Tiqui-taca Rua no morrer Esperamos que sim Mas pronto Até agora Equipa do ano Algumas coisas Que eu pude aqui Podem ser um bocado Polémicas Mas eu tentei Ser justo Com toda a agenda Então em primeiro lugar Na baliza Que é logo A primeira discussão Eu pude lá Codinho Depois Fez a 4 Na direita Corona Que jogou lá Várias vezes Esta época Centrais Ruben Dias E Mathieu Na esquerda Alex Tells Meicamp Vou jogar no 4-4-2 Médios centros Se contarmos Com Bruno Fernandes Fica lá Se não Sérgio Oliveira Parceiro do meio campo Tarabto À direita Pizzi À esquerda Rafa Dupla de pontas Lança Vinícius E Paulinho Do Braga Queria ainda destacar Mais 3 jogadores Que não entraram no 11 Porque houve jogadores Que jogaram melhor Que eles Mas que acho que merecem Um destaque Que é Trincão Do Braga Fábio Martins Do Famalicão E Tarami Do Rio Ave Rodrigo O meu 11 É parecido Na beleza Tenho o Vlacodimos E acho que é um ponto Interessante Porque Acho que quem começou Melhor o campeonato Foi o Marchesinho Mas o Vlacodimos Foi decisivo Nos últimos jogos Para o Benfica Eu também jogo No 4-4-2 A defesa Com o Corona O Ruben Dias O Mathieu E o Alex Tells Meicamp O Tarar E o Otávio Sei que o Otávio É um bocado Controverso Mas acho que foi um jogador Que sempre que jogou Foi muito importante Para o Porto O Fábio Martins Do Famalicão E o Pizzi Nas aulas O ataque O Rafa De apoio Ao Carlos Vinícius Queria também Obviamente destacar O Paulinho E o Trincão Que fizeram Excelentes épocas O Taremi E um jogador Que o Blanco Não referiu Mas acho que também Foi muito importante Para o Braga Foi o Ricardo Arta Acho que também Fez uma grande épocas Ora bem Quanto a mim Eu tenho dois jogadores Que já não estão a jogar Em Portugal Mas que Jogaram muito No tempo em que Cá estiveram Eu quanto à Baliza É assim Eu Concordo com o que o Rodrigo Disse Que o Morses Começou melhor o campeonato E o Vlaco Odinos Foi muito importante Para o Benfica Nestas últimas jornadas Mas É assim Não é igual Não é igual De longe Mas é parecido Com a questão do Pizzi Sendo que Uma equipa Como a do Benfica Que não tem vindo A jogar bem Se calhar O Vlaco Odinos Por continuar a jogar O que jogava Destaca-se mais Não sei se me estou A fazer entender Eu percebo O que tu queres dizer Sim, sim Eu também Mas há uma questão Acho que o Marchezinho Não sei se estou a confundir Mas eu acho que Alguns jogos que eu vi dele Agora não me lembro Se foi Para a Liga Europa Em que eu acho que Houve vários gols Em que ele foi Muito mal batido Acho que Agora não me estou a lembrar Se foi Para a Liga Europa Para o campeonato Mas houve vários gols Houve várias vezes Que foi muito mal batido Eu agora também estou em dúvida Se foi para a competição Os europeus Ou se foi para o campeonato Mas sim Eu percebo O que tu estás a dizer Mas eu vou dar De barato O Vlaco Odinos Para a equipa A titular Mas era só Para deixar isto aqui Quanto à defesa Também é uma defesa A4 Alex Sals na esquerda Conorna na direita E a defesa Centrais Eu escolhi O Marcano À esquerda E Tapsoba À direita Acho que foi um jogador Que jogou muito No Vitória de Imbarans Enquanto cá esteve Está a jogar ainda melhor No Leverkusen E por isso Se contarmos Com os jogadores Que Que cá estiveram Tapsoba É titular Se não Rubem Dias Tapsoba Foi um monstro Autêntico E está a ser um monstro Sim Quanto ao meio campo Também depende Se Bruno Fernandes Estiver nele ou não Mas No meio campo Eu pus Danilo Itarabte À direita Pizzi À esquerda Nem pus O Fábio Martins Do Rodrigo Nem pus O Rafa Do Blanco E assim O Rafa O Rafa À esquerda Tanto no apoio Ao Vinícius Como À frente Eu acho que é muito difícil Porque o Rafa Teve lesionado Bastante tempo Deste campeonato E não sei se Um lugar dele No melhor 11 do ano É fácil Mas eu À esquerda Pus o Luís Dias E à frente No apoio ao Vinícius Também Pus o Bruno Fernandes Se não for o Bruno Fernandes Eu penso que ponho O Otávio Como o Rodrigo disse Porque acho que o Otávio Foi dos jogadores Que mais destacou No Porto Foi Não é um jogador Revelação Mas revelou-se bastante Da última época Para esta Posso deixar uma nota? Sim, força Quem é que diria Nos últimos 4 anos Que Tarabto Entraria neste 11? É verdade 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 Agora Uma equipa Já formada Vamos passar Para Digamos Uma equipa Revelação Ou a equipa A ter em conta Blanco Entre estas duas Não sei se queres dizer Duas equipas diferentes Ou as mesmas Sim, eu vou dizer Duas equipas diferentes Equipas surpresas Tem que ser claramente Famalical Porque Ok Por muito que tenha Muitas ligações Ao Jorge Mendes E que seja um projeto Financeiro Todo por trás Daquilo do que é futebol Mas É pá É óbvio que os jogadores Não têm culpa Dando-se as movimentações Financeárias E eles dão tudo de si E o treinador Também dá tudo de si Por acaso agora Está-me a escapar o nome Mas é um treinador João Pedro Sousa Isso, João Pedro Sousa Que é um treinador Que eu gosto bastante E acho que Uma equipa Que veio da segunda liga Estar a lutar Por competições europeias É ela que se tem de destacar A semana-se um bocadinho O que o Alvaramton Fez há Duas épocas Acho Mas a equipa Exato, época passada Enganei Mas a equipa A ter em conta Eu não meto só o Malicão Porque o Malicão Tem vindo a cair Em nível de rendimento A equipa a ter em conta Já tinha falado Eu vou pelo Rio Avo De Carlos Carvalhal Que eu acho que Eu acho que Eu posso dizer algo polémico Mas eu acho que é a equipa Que melhor joga futebol Neste momento em Portugal Porque Percebes, não é? Porque É uma orquestra Muito bem-me visitada Carlos Carvalhal Trouxe toda a sua experiência Que tinha adquirido No estrangeiro para cá E foi Foi uma adição De topo De topo A esta liga Ao nível de futebol Que Como sabemos O futebol Na liga portuguesa Está bastante degradado Eu acho que A vinda de Carlos Carvalhal Para o Rio Avo Foi uma levada Da a frente E até fiquei um bocado Assustado Quando ele após o terceiro jogo Da passada da liga Disse que se ia demitir E eu fiquei Não, calma Fica mais um bocadinho Porque se eu tenho certeza Que se ele se demitisse Não ia ficar cá E acredito que Há vários clubes A querê-lo Rodrigo Como eu já sabia Que muito provavelmente Vocês iriam escolher O Family Kong Como equipa Revelação Eu vou por uma diferente A equipa Revelação Para mim É o Moreirense Não estava nada À espera De ver O Moreirense aqui E sem ser O Guimarães O Rio Ave E do Sporting O Braga Benfica e Porto É a única equipa Do campeonato Que tem salto positivo De golos O Famalicão Por exemplo Não tem E se vamos ver O número de golos deles 34 Está à frente Por exemplo Do Rio Ave Está apenas a 3 Do Sporting E também tem Muito poucos golos Sofridos Acho que foi uma equipa Muito bem construída Com muito menos Orçamento Que o Famalicão Acho que É uma equipa Muito bem estruturada É verdade que Jogam com um bloco Muito baixo Se está em contra-ataques Mas é a estratégia deles Não gosto de ver Mas a estratégia Funcionou Funcionou tanto Que roubaram O ponto do Benfica Na luz São muito poucas As equipas Que fazem E para mim A equipa Destaque É também o Rio Ave Carlos Carvalhal Pelas razões Que o Blanco Diz Portanto Acho que não tenho Nada a acrescentar Bem Eu acho que nós estamos Aqui todos Muito de acordo Eu vou escolher As mesmas duas equipas Que o Blanco Escolheu A Famalicão Para a equipa Revelação Por ter subido Da segunda linha E estar a disputar Os lugares De competições europeias E o Rio Ave Que como o Blanco Disse E outro país Disse Que percebia Por ser A melhor equipa A jogar futebol Eu acho Que é bastante Verdade Acho que O Carlos Carvalhal Vai dar Vai dar Outro ar A esta equipa Não houve Muitas mudanças Na equipa Do Rio Ave Foi mesmo O treinador A mudar A mudar A fazer uma revolução No seio da equipa Pois claro Tem o Taremi Que está a fazer Também Bastantes golos Já tem Penso Se não me engano Oito golos Por isso Também está a fazer Uma boa época E E penso E é isso O Famalicão Mesmo tendo A decrescer O seu rendimento Continua a ser Uma boa equipa Olha Eu Vou destacar Só aqui Um jogador Do Do Famalicão Que eu gosto Bastante Que eu gostava Assumpção Filho de Paulo Assumpção Ex-médio defensivo Do Porto O filho Está-lhe a seguir As pisadas Também com o médio defensivo E está a jogar Mesmo muito Eu Estou a gostar Do que estou a ver Deixa-me também Destacar um jogador Do Famalicão Acho que o Famalicão Tem muitos jogadores De qualidade Mas acho que O que faz funcionar Esta máquina Da equipa Foi uma licença Ao meio campo Com o Raacic Que está Importado pelo Valencia Mas o jogador Que eu queria destacar Era o Pedro Gonçalves Que acho que Está feito Um senhor jogador Acho que está Perfeitamente capaz De dar o Por exemplo Acho que encaixaria Muito bem na equipe No Sporting Não sei se gostavas De ver um make-up Por exemplo Com o Palinha Bragança E Pedro Gonçalves Acho que Ficava um make-up Espetacular Quer dizer Se bem que também Gosto do Santo Vendel Ele agora não está No seu melhor Se bem que ele Na última jornada Contra o Amos Bateu o recorde Passos feitos No jogo da liga Portanto Eu gostaria Depois de ver Mas ele também assistiu Muita gente No último jogo Ele também assistiu Muita gente Deixou muita gente Está bem Estamos a falar De futebol jogado Rodrigo Mas eu gostaria Muito de meter Vendel na equação Mas sim Pedro Gonçalves Seria óbvio Alguém ter em conta Talvez no Benfica No Porto Não fosse Logo titular Porque o Benfica Tem um jogador Na extinção Que acho que Vai dar o gestor Na próxima época Que se chama Tiago Dantes E acho que o Benfica Tem-lhe dado espaço Mas acho que Era capaz de jogar Em qualquer clube grande Dos três grandes Bem Para terminar Um último ponto Comece pelo Rodrigo Para fazer Uma antevisão Desta jornada 25 Da Liga Noz Que começa Na terça-feira Esta jornada Tem jogos Bastante interessantes Aqueles que Sobressaem Mais são O Famalicão Porto E o Guimarães Sporting Acho que é uma jornada Com jogos Interessantíssimos Vamos ver como é Que as equipas Saem depois Desta paragem E acho que agora Ainda vai ser Mais notória A diferença De ritmo Das equipas Grandes Para as equipas Ditas pequenas Porque Não podemos comparar Aquilo que um jogador Recebe Por exemplo Tu falaste Que o Porto Disponibiliza O material Todo para os jogadores Duvido que isso Hinha acontecido Por exemplo Ao AF Está numa crise financeira Portanto acho que vai ser Notória A falta de ritmo Das equipas Ditas pequenas Mas acho que Um jogo Interessante Além destes Vai ser O Boa Vista Moreirense Acho que São equipas Muito Equilibradas Equipas muito bem Estruturadas Com bons treinadores Acho que é um jogo Muito bom Para se ver Blanco É sim Quando me pediram Para fazer uma Antemissão da segunda jornada Eu dei mesmo Um resultado A cada jogo Portanto Eu faço isso Rapidamente Eu faço isso Rápido também Então vá Eu não me puse Isto bem por ordem Então Família com Porto Eu puse 2 a 1 Para o Porto Benfica Tondela Puse 3 a 0 Para o Tondela Guimarães Sporting Não 3 a 0 Para o Benfica Desculpa Desculpa Tondela Não está assim tão bom Tondela Não está assim tão bom Guimarães Sporting Puse 2 a 0 Para o Sporting Aves Bolonenses Sado Atenção que não Acaba o Nenses Pus 2 a 0 Para a empresa Rio Ave Passos Ferreira Pus 3 a 1 Para o Rio Ave Portanto Nélcio Silvicente Empata uma bola Marítimo Setúbal Pus empate a 0 Santa Clara Braga Pus Empate 2 a 2 Porque o Santa Clara É uma equipa Eu também tenho surpreendido Bastante Neste campeonato E se eu não tivesse dito São Malicão Teria dito Santa Clara Em vez do Moreirense Do Rodrigo E por fim O Boa Vista Moreirense Digo 2 a 1 Para o Boa Vista Queres que rasse já a rocha? Força Força Diz já os teus resultados Então Acho que o Portimonense Isto é muito difícil Este jogo Porque Eu não sei como é que é Ainda não vi jogos do Portimonense Com o Paulo Sérgio Mas Eu quero que o Portimonense Fique portanto 1-0 Para o Portimonense Acho que o Porto Vence por 3-1 O Famalicão O Marítimo Setúbal Vai dar a vitória Do Setúbal Atenção A esta vitória Porque É uma equipa Muito bem estruturada E o Julio Velasquez Tem feito Um bom trabalho Uma equipa Muito organizada E acho que vai dar Setúbal neste jogo 1-0 O Enfica Acho que Vai vencer por 2-0 O Tondela O Guimarães Vence 1-0 O Sporting Não estou a brincar Acho que o Sporting Empata Com o Guimarães E ainda Estás louco Não estou louco Porque o Iviera Também fez um excelente trabalho Sim, sim O Braga Vence por 2-0 O Santa Clara O Santa Clara Também não vai jogar em casa Não é? Eles vêm para o continente Acho eu Cidade do futebol Exatamente Bonançade Acho que Vence o Aves Por 3-1 O Boa Vista Moreirense Acho que vai dar Empate a zeros E o Rio Aves Vence por 2-0 O Passo de Ferrar Bem Eu Muito rapidamente Portimonense Gil Vicente Jogo que vai abrir Este regresso A Liga Noz Eu ponho Uma vitória Para o Gil Vicente Por muito que queira Com o Portimonense Fica Acho que o Gil Vicente Vai ganhar Com o Vitor Oliveira Também Já jogaram melhor Mas continuam a jogar bem Porto Famalicão Se não ficar 12-0 Para o Porto Eu diria 2-0 Jesus Senhor Marítimo Vitória do Setúbal Acho que também vai dar Vitória do Setúbal Por um 0 Benfica Tondela Dificilmente Não fica 6-0 Para o Tondela Mas o Benfica Pode dar luta E acabar por ganhar Por 2-0 Se não houvesse Miguel Cardoso Naquele Tondela Guimarães Sporting Empata um igual No fim do jogo O Sporting pode marcar Mas é difícil Por isso eu vou apostar No empate um igual Ou 97 Exato Não sei Vamos ver Santa Clara Braga Vai dar vitória do Braga Mesmo que Santa Clara Esteja a jogar bem Acho que vai dar vitória do Braga 1-0 Para já Ainda não Não sabemos bem Como é que custódio Joga com esta equipa Aves contra a Sociedade Anónima Penso que vai dar 1-0 Para o Belenenses É o Ziluminati De Portugal É o Belenenses Boa Vista Moreira Eu penso que vai dar vitória Para o Boa Vista Boa Vista é muito forte em casa E com Com um 2-1 Um 2-1 Para o Boa Vista Moreira Em Sinamarca Enquanto ao último jogo da jornada Rio-Ave Passos Ferreira Uma vitória De 3-1 Para o Rio-Ave Posso agora Alguém que anote estes resultados Depois para comparar Nós depois tiramos os resultados Para ver se é Quantos é que acertamos Sim, sim Rodrigo Estamos a chegar ao final Deste podcast E Para variar O Blanco tem um facto Eu gosto muito da minha rubrica Sabem Porque a minha rubrica Permite-me descobrir coisas Que eu não fazia ideia Que existiam Por exemplo Cá vai O meu facto é Em 1997 O guarda-redes J.L.U.G. Buffon Matriculou-se numa universidade Com um diploma falso E agora Tenho de usar o background Tenho de usar o contexto Então o Buffon estava a estudar direito E só 3 anos depois De ele ser inscrito É que foi tudo descoberto Ele sacou nada 4 anos de prisão Que como é óbvio Deve ter sido Pena suspensa Ou qualquer coisa E E depois Acabou portanto Pagar 6 milhões de liras Que é Ah Ah pois Ah pois E Buffon ainda descreveu Na sua Na sua biografia Descreveu o caso Como o maior arrependimento Da sua vida Mas quem que é o Buffon? Ah Pronto Tá muito obrigado Fazer aquele guarda-redes Que sofre sempre o golo do Ronaldo Pronto é esse Ah aquele que se for a bicicleta É esse mesmo Bem Há aqui o nosso episódio Do podcast Sobre o regresso Da Liga Noz Ahm Se quiserem ouvir Os outros episódios Estão disponíveis No Spotify Youtube E iTunes Por isso Fiquem atentos Pomos um podcast Não se esqueçam de passar pelo Instagram Também O Spanenka Em todas as plataformas Ahm Pomos um podcast Todas as segundas-feiras E às vezes Às quintas-feiras Obrigado por terem ouvido mais um Bom regresso Da Liga Noz E até à próxima Teremio 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 Ill Başar E a Riga! Estais ao lado de Cristiano Ronaldo! Fai para Cristiano Ronaldo! Mat, 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 mat! Balotelli! Aguero! Posto de bola para Portugal! Vai, 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 vai! Chuta, chuta, chuta!